A nossa equipe de jornalismo do SBT acompanhou no último sábado, infelizmente, um esfaqueamento aqui no Jardim das Flores, em Rondonópolis. O caso ocorreu em uma casa onde funciona uma entidade filantrópica onde o Paulo, segundo informações, teria adentrado quando um rapaz de 13 anos acabou esfaqueando. Ele morreu ainda no local. Por conta disso, a mãe do Paulo procurou a nossa equipe para poder relatar como era o convívio com o seu filho e como, de fato, tudo aconteceu. Eu sei que meu filho tinha problema de cabeça, mas ele estava em medicações, ele tinha acompanhamento médico, tanto que ontem ele tinha uma consulta com a doutora Vanessa, no Paulo de Taça, que era a psiquiatra dele. Ele tinha acompanhamento com o psicólogo. Eu, como mãe, fazia parte das reuniões de família. O meu filho, ele era muito bem querido pelo povo. Ele era muito bem querido pelas pessoas evangélicas. Ele era evangélico pelos vários pastores que foram na nossa igreja, que foram, perdão, que foram no velório, que fizeram o culto. Tem pessoas que até agora não estão acreditando que o Paulo se faleceu dessa forma. Pessoas evangélicas que tinha ele e tem como um filho. Então, para mim, não está sendo nada fácil. O que eu fiquei com raiva foi o seguinte. Por sair nos jornais, que, assim, como que meu filho fosse um psicopata, que meu filho deveria viver plantado, enfiado dentro de casa. Não. Meu filho não era louco, meu filho não era doido. E, simplesmente, meu filho tinha um problema de saúde sério, que não tinha cura. Ele estava em tratamento, você entendeu? Ele não tinha por que viver preso, isolado. Ele sabia lidar com todo mundo, ele sabia lidar com todas as pessoas. Ele ia para a igreja, ele sabia lidar com o próprio dinheiro dele, que era da aposentadoria dele, ele mesmo que ia receber, ele mesmo que fazia as comprinhas, que era para dentro de casa. Ele era um bom filho. Não só um bom filho, como um bom amigo também. A senhora, inclusive, relatou que o convívio dele com a comunidade era muito bom e muito tranquilo, né? Que ele seguiu uma vida normal, mesmo sabendo que ele tinha que se tratar. Sim, ele seguiu uma vida normal, entendeu? As pessoas, minha vizinhança, por onde eu já morei, por onde ele já morou, porque ele também morava de aluguel, entendeu? Ele tinha uma boa convivência. Eu fui tirar ele do aluguel e trouxe ele para o lado de mim, para ficar mais próximo. Por quê? Porque, às vezes, ele não tomava, poderia tomar o remédio certinho e desse uma crise, eu estaria aqui pronta para estar ao lado dele. Então, ele tinha uma boa convivência e não porque ele tinha que ficar preso dentro de casa, não. Eu achei muito errado isso. Em algum momento, ele já teve algum ataque agressivo com a senhora aqui dentro de casa? Aqui tem sete meses, vai fazer oito meses que eu moro aqui dentro dessa casa, aqui dentro dessa casa, momento algum nunca tivemos. Já teve em outros lugares que eu morei, né? Em outros bairros. Mas por quê teve? É porque insultou ele. Se não insultar o Paulo, ele não teria agressões com ninguém, entendeu? É onde que... Eu não estou aqui para julgar ninguém, tá? Eu não estou aqui para pedir justiça, não, de maneira alguma. Eu só estou achando estranho o porquê que fez isso com o meu filho, porque tinha outras maneiras de imobilizar ele sem ter matado o meu filho, porque foi uma criança de 13 anos. Pela foto que eu vi era um menino bem magrinho e se meu filho tivesse realmente insultado da forma que está falando para mim, o Paulo tinha matado alguém lá naquela casa. Então o Paulo não estava insultado totalmente. Às vezes ele poderia estar meio nervoso, meio agitado, mas insultado para quem tem um conhecimento, para quem eu convivia com o meu filho, se ele tivesse realmente insultado, ele teria matado alguém. Mas é isso que ainda me traz conforto no meu coração em saber que meu filho não foi um assassino. Hoje eu choro pela morte dele. Hoje eu dói aqui por dentro pela morte do meu filho. Eu enterrei um filho, mas eu sou feliz por saber que ele não deixou outra família chorando. Então ele não foi um assassino.